Oi gente, tudo bem? Então é o seguinte, hoje era pra mim estar indo com a praia pro Eri, só que o Eri decidiu não ir e falou que tinha coisa pra fazer com a Renji. Então, eu, sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou ver memes de Attack on Tide aqui, é... É, eu assisti memes de Attack on Tide. Tô vestido pra praia, mas não quero que vocês vejam isso agora, então deixa eu me trocar. Oi, então é o seguinte, ó, entra no cubo de saguí, senão vai tomar uma facada, hein. Ah, vamos ver algumas coisas, vamos lá ver. Guardei já, já guardei. É, vocês estão interessados pra vender minha roupinha, né, da praia. Eu não vou mostrar agora, não vou mostrar agora, só no próximo vídeo. Talvez, não sei. Gente, eu vou reagir aqui ao memes de Attack on Tide. Boa a ver, 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 boa a ver. Memes em alta. Tá parecendo até brabo. Eu, o menino Armin e a Annie vamos descer essas escadas. Eu lembro disso. Ela tá agindo bem suspeita. Eu lembro desse dia. Eu acho que ela pode ser o pró que se tancé. Oi, 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 oi. Matem, matem. Matem, matem. Vai cair o maior pedregulho de nós aí, menor. Vai ficar tranquilo, menor. Eu remo de costas sem ver pra onde eu ir. Eu gosto desse cara aí. Me ensinou bem. Me ensinou bem. Nossa, ele tá bonito, ela tá presa, ué, não entenderam, não entendi, eu lembro disso aí, oi, sei, sei, da onde será que sai isso aí, Robson? Da onde será que sai isso aí? É o Titanic! Que isso? Que assustador, isso! Oh, não! É muito Drip, gente, é muito Drip! Nossa, foi assim que a gente aprendeu! Tudo começou desse jeito! Oh, não! Oh, não! Ah, não! Spoiler! Oi! Oi! Tadinho do macaco! Ah, não! Tadinho do macaco! Cuidado do macaco! Olha eu! Ah, não! Não! Ah, não! Ah, não! Entra aqui! Ah, não! Tu parece o carro da funerária, só leva a gente pra morrer! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Vai desovar meu corpo! Não! Ele aprendeu comigo! A gente leva as pessoas pro porão! E aí, já fazem quatro anos, Reinaldo! Reinaldo! Tchiririca! 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 Calma! Tem criança aqui! Eu tô ligado, pô! Nas murais também tem! Tô silêncio! Tô silêncio! Tô silêncio! Essa doeu! Essa doeu! Essa doeu! Era! 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 miki! экспер! Era! 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 Ora! Era! 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 Tô igual ele, tô igual ele, careca, nossa, deu careca, por que ele tá cantando essa música? Eu não quero cantar com ele, é o meu careca, sai careca da tela! Gente, isso só foi uma vez, tá? Isso foi só uma vez que aconteceu! Oi, só saiu! Foi só uma vez, eu juro que foi só uma vez! Já saiu! Desculpa! Finalmente, posso assistir um pouco de TV? Oh, não! Esse cara, não! Olha, ele quase tá na mesa! Por que isso tá sujo? Eu posso explicar? Explica, Harry! Ah, não! É o Levi! Tem que tomar cuidado com o Levi! Ah, não! Eu acho que eu vou trolar o Eren! Nenhum desse quarto ele tá jogando o VR! Vamos lá! Minha caras, me sigam! Oh, isso é assustador! Oh, o Eren! O Eren, o Eren, o Eren vai! Agora essa musiquinha! Iratadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ah não, Eren usando as condenadas Não, o ataque das galinhas É o fogo das galinhas Olha o Eren, o Eren e suas galinhas Já falei pra vocês que o Eren tem uma fazenda? Reinaldo, cadê o Betoro? Ela quebra a muralha, Betoro Calma, Reine, cadê o Betoro Pra quebrar as muralhas, Betoro É se for assim mesmo Se não fosse na nossa cidade, nem Maria Olha a dancinha dele Ele tem um gosto bom, gente É gosto de bacon Nossa Tá bom, eu não quero mais ver tu dançando não Tá bom, sai, sai, sai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Bright Draken, dá bem Luz Tchau E ai, dai Tura Tchau Tchau Se, tek E ai, ai, ai Ai, 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 ai Essa é boa também! Acabou? Eu acho que acabou! Acabou? Ah! Tava bom! Só não gostei do Bertode dançando por 8 horas! Gente! Ó! O vídeo vai ficando por aqui! Amo vocês! Cuidado com o Bertode! Porque o Bertode é estranho! Gente! Obrigado viu! Beijo pra vocês! Tchau!